Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas operações utilizando os conceitos da lógica do preço, beleza? Eu tenho aqui um saldinho na minha conta, hoje eu já fiz duas operações, tomei dois lois aqui e resolvi gravar um vídeo pra vocês, tá? Eu fiz um saque, né? Deixei aquele saldinho ali restante e aí fiz algumas operações hoje, tomei dois lois e com esse restante aqui eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, tá? Vou fazer aqui duas operações, né? Eu vou dividir aqui em duas de cinco, né? Se tomar lois eu mostro e se acertar também eu mostro, beleza? Se você gosta de vídeos assim, se você gosta de conteúdos como esse, né? Ensinando na prática, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com o amigo, Porque assim eu vou entender que você gosta, né? E vou trazer mais vídeos assim, beleza? Então se você gosta de vídeos como esse, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo com o amigo, beleza? Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram, tá passando no cantinho da tela, ó, já tem muito conteúdo top pra vocês E se você quiser fazer parte do nosso Google do Telegram, o link também está na descrição, beleza? Se você ficar com alguma dúvida, não esquece de colocar aí embaixo também nos comentários que eu estarei respondendo todos, beleza? Eu gosto muito de responder seus comentários, então coloca aí que logo logo eu estarei te respondendo, beleza? Então, gente, é isso aí, bora pro vídeo Vou procurar aqui, né? Eu vou fazer umas operações nesses ativos aqui, gente, ó Eu já vi que o ATC não tá tão legal hoje, tá? Então eu vou fazer aqui umas operações nesses ativos Aqui, ó O P.A. está bem baixo, né? O P.A. está bem baixo, mas eu vou operar assim mesmo Porque é só um saldinho pequeno, tá? Só um saldinho Então, vamos lá Tenho aqui esse comando, né? Comando de controle, ó Vou marcar, fazer a marcação neles Deixa eu ver esse negócio do meio Marcar aqui nele, beleza? Pra gente poder fazer algumas operações Vamos ver Se rompe ali, né? A gente pode pegar, quem sabe, um PUT ou um CAL Aqui, ó Se terminar do jeito que está aqui, eu vou pegar um PUT, tá, gente? Poxa, fechou sem pavio Aqui eu vou explicar logo pra vocês Por que que eu pegaria esse PUT, tá? A gente tinha aqui uma mini consolidaçãozinha, né? Uma consolidaçãozinha Aconteceu o quê? O rompimento e o falso rompimento Então, quando isso acontece na consolidação Tende a acontecer o quê? Um ciclo tendencial depois, né? Aqui, ó Uma tendência forte de queda Beleza? Só que como fechou sem oferta aqui Sem pavio, né? Eu não vou poder pegar esse PUT aqui, tá, gente? Não posso Por conta que não tem indicação de continuação, tá? Perdeu o interesse vendedor Então, aí É meio que contramão pra mim, entendeu? Não posso pegar Vamos ver aqui, gente Vamos aguardar aqui como é que esse gráfico vai se comportar, tá bom? Vou ficar aqui nesse PART, no EURUSD Beleza? Vamos ver o que vai fazer aqui Isso vai nos dar um padrão de compra ou um padrão de venda, tá? Possivelmente aqui esse gráfico, né? Vai tender a romper aqui, ó Tá? Se romper, aí a gente vai poder continuar o movimento, tá? A gente vai tender a continuar o movimento ali por conta que não fez, né? O nosso tendencial de queda aqui Não fez de alta Então, possivelmente vai fazer agora, tá? Mas tem que confirmar pra gente, né? Desse jeito que a gente tá Não tem como confirmar nada ainda Beleza? Vamos ver como é que essa vela termina Tá fazendo aqui uma pressãozinha de alta, né? Uma pequena pressão Vou pegar o cal, tá? Caramba, olha o tamanho do delay, velho É, tudo bem Vou pegar o cal aí por conta Que fez uma pressãozinha de alta aqui, tá, gente? Fez uma pressão de alta em relação aqui ao pavio anterior Né? Eu resolvi pegar quando tocasse aqui nessa linha, ó Que é pra me ter uma margem melhor, né? Só que me deu um monstro delay aí E assim mesmo, faz parte Então vamos aguardar Pra ver se vai respeitar a minha análise, tá? O mercado hoje tá assim mesmo Tá muito rápido, certo? Já observei E também por conta do horário que eu tô operando, né? Agora são São Três e quarenta e dois da tarde Então deve ser por isso que tá mais ou menos assim rápido Ok? Quando terminar essa operação Eu vou explicar de novo pra vocês, tá? Pra que a gente entenda aí o motivo É Da minha análise, né? O motivo do meu cal E se der loss aí A gente vai procurar O motivo do loss, tá? Caramba Deu Deu win Deu win Só que Por conta do gap, né? Sim, gente Vamos lá Vou explicar aqui pra vocês De novo, né? A gente tinha aqui, ó O que que eu observei a princípio? A gente tinha Uma consolidaçãozinha Certo? Rompeu Fez o falso rompimento Não deixou oferta Pra me pegar a continuação Do movimento de queda Então subiu Rompendo tudo, né? Subiu rompendo tudo Significa que Possivelmente Provavelmente Vai fazer um ciclo de alta Então Então O que que eu acreditei aqui? Eu vi o que aconteceu Uma pressão de alta Em relação ao pavio anterior Mesmo que pequenininha Mas é uma pressão de alta Tá? É uma pressão de alta Então eu aguardei a vela tocar aqui Pra me pegar com uma margem melhor Por conta que eu tava próximo A posição vendedora aqui Então eu peguei nessa margem aqui A minha compra, tá? A vela terminou verde Bem em cima da minha posição Que eu peguei Porque eu tomei um delay bem grande Só que o gap Salvou a gente aí Beleza? Vamos pra próxima análise Se essa vela tocar aqui A gente já pode pegar um call também Tá bom? Por conta que A gente vai acreditar Nesse rompimento Na continuação de alta Do ciclo Vamos ver Possivelmente Não vai vir tocar O tempo também Já foi inspirado aí Pra gente Na nossa retração Então vamos procurar Outra oportunidade A gente tem aqui Um candle de controle Nesse par Vamos ver Temos um candle de controle Aqui Uma vela de força Certo? Vamos ver o que vai acontecer Com essa vela Vamos aguardar aí Uma Uma confirmação De alguma coisa Tem um lote comprador Certo? Aconteceu o retorno Vamos ver Terminou vermelho Terminou verde Vamos aguardar A gente Não tem assim Muita coisa Indicada aqui Pra gente Nesse momento não Então vamos aguardar aí Uma possível Operação Beleza? Essa vela tocou Aqui na defesa Nessa taxa única Uma defesa Compradura Se ela fecha Aqui acima Dessa linhão Tá? Eu vou Analisar Se eu vou poder Pegar um cal Se terminar travada É muito melhor Mas se fechar abaixo Talvez eu pegue o put Aqui Vamos ver aí Como é que vai fechar Essa vela Aqui Mesma situação Praticamente Se romper aqui Abaixo Talvez eu pegue o put Na continuação Do movimento Vamos ver Vamos ver Fechou acima Travada Deixa eu ver Uma coisa Vou pegar aqui Um cal Tá gente Vou aguardar Só descer um pouco Pra tocar na taxa Dividida Peguei esse cal Aí Vou explicar Vou explicar aqui O motivo Pra vocês A gente Já viu Eu fiz um vídeo Ontem Fiz um vídeo Ontem Foi o vídeo De segunda Feira Na verdade Não é o de ontem Ontem vai ser Terça Quando você ver Esse vídeo Aqui Eu fiz um vídeo Segunda Falando sobre As defesas Do lote Defesa do lote A gente tem aqui Um candle de controle Certo? Ele é um lote Comprador Essa vela Travou na defesa Do lote de compra Desse candle de controle E o pavio dela Também travou na defesa Desse lote aqui Que é a abertura dele Certo? Então significa Que tende A defender Essa vela Essa vela Tende a ser verde Vamos ver Como é que ela vai fechar Tá bem brigada Tá bem em cima Da minha taxa Deu empate Certo? Só que essa vela Que era pra ser verde Tá gente Motivo Possível motivo Deixou aqui É muito pavio Após o travamento Você lembra do vídeo Que eu falei Sobre as dicas Da lógica do preço Que quando trava E deixa bastante pavio Assim Não é tão forte A reversão Então Possivelmente foi isso Eu fecho aqui O pavio Então Vamos aguardar Uma próxima oportunidade Pelo menos Até não empate Não perdemos A nossa taxa Vamos aguardar Um rompimento De alguma coisa Pra gente pegar Uma continuação Tá O mercado Tá bem rápido Muito rápido Na verdade Então a gente tem que Tomar bastante cuidado Né Estão vendo que o mercado Tá se movimentando Muito forte Bastante força Então aguardar Aí uma oportunidade Certeira Pra fazer mais uma operação E encerrar Tá bom Só vou fazer mais uma Porque O vídeo já tá ficando Um pouquinho longo Né Vou pegar esse carro Aqui tá Pegar esse carro Caramba Tá dando um monte de delay Pegar esse carro Aqui Por quê Vamos ver O que aconteceu A gente tem aqui Uma pressão Zona de alta Bem grande Né Uma pressão Zona de alta Aqui bem grande Significa que Tende a reverter Entendeu Quem já viu Quem já viu o vídeo Sobre Sobre Pavios Aqui no canal Sabe muito bem A respeito das pressões De alta E de baixa A gente também tá aqui Gente Numa região compradora Tá Isso aqui é uma posição Compradora Um posicionamento Tá Isso aqui é um posicionamento Isso aqui também Então por isso que eu acreditei Nessa compra aí Tá Eu peguei uma taxa Bem ruim Peguei né Tá bem claríssimo aqui Que a minha taxa Tá horrível Mas Essa vela tende a ser verde Tá bom Por isso que eu acreditei Nessa reversão Vamos ver Se vai terminar verde mesmo Ou não Vamos aguardar Pelo visto Ela não vai terminar verde Terminou vermelha Mas A minha leitura era essa Tá A minha leitura era De uma reversão Do movimento Nessa velinha aqui Por conta da pressão de alta Vou mostrar de novo Pra vocês Pressão de alta Significa o que Que esse pavio aqui Né Fez E indicou uma compra Em relação a esse pavio aqui Tá Então por isso que eu peguei Essa compra aqui Possível motivo do loss Esse pavio aqui Tocou Na defesa aqui Dessa venda Certo Mesmo estando na região De compra né Teu loss na gente Mas tudo bem Faz parte Do jogo né É isso aí Não tem problema não Vamos aguardar Vou pegar mais uma oportunidade Tá gente Vou pegar mais uma operação Pra ver se Se a gente fecha aí Com chave de ouro Tá Se não Se acontecer de um De tomar um loss Tudo bem Faz parte Né Se não Se der tudo certo Aí eu que eu mostro Também pra vocês Beleza Vou ver aqui Como é que vai fechar Essa vela Pra gente pegar Uma oportunidade já Aqui tá Uma operação aqui Direto Não aconteceu Não aconteceu Como eu queria Certo Mas Vamos lá Vamos procurar outra coisa O mercado hoje Tá bem rápido né Eu acredito que é por conta Do horário do horário gente Mas tranquilo Vamos lá Vamos aguardar A gente teve um rompimento desses lotes aqui né Desse lote de comprador e desse também Vamos ver como é que vai finalizar essa vela aqui ó Pra gente poder fazer alguma coisa Então A gente teve esse rompimento aqui né Já indicaria um put aqui nessa vela Só que aconteceu o que Aconteceu que essa vela fechou sem oferta né Sem pavio Então não tem como pegar a continuação do movimento aqui tá Só opera após a continuação Ou só opera a continuação após o rompimento Aliás Quando o rompimento deixa pavio tá Nesse caso aqui não deixou ó Então a gente não opera Pode ser que respeite É óbvio que pode né Mas A gente não opera tá A gente evita esse tipo de loss Opa Aqui Que eu vou pegar um put tá gente Peguei o put aqui na pressão de baixo Pronto Última operação de hoje Peguei esse put aí tá Vamos ver como é que vai finalizar Vou explicar aqui pra vocês O motivo que eu peguei esse put tá bom Vamos explicar pra vocês o motivo que eu peguei o put Primeiramente né Observei a pressão de baixa tá Primeiramente observei a pressão de baixo aqui ó Em relação ao pavio anterior E observei que essa vela aqui ó Travou com o pavio aqui nesse lote Tá Nessa defesa do lote Então aqui ó Tende a reverter tá bom Tende a reverter aí Vamos ver como é que vai finalizar essa vela Beleza Sempre fica atento gente Pra somar com fluência Tipo assim ó Se travar né Se essa vela aqui trava em alguma defesa Naturalmente ela já tende a reverter Entendeu E fazendo uma pressão de baixo né É óbvio que também Vai servir de confluência pra sua reversão Entendeu Então eu peguei esse put aí ó Deu boa tá Respeito a análise aqui ó E é isso aí Entendeu Deu boa respeito a análise De novo Travou o pavio no lote ó Na defesa do lote Quem não sabe do que eu tô falando aqui Nesse negócio de defesa Assiste o vídeo anterior tá O vídeo que saiu segunda-feira O vídeo anterior é esse aqui Tá falando lá sobre as defesas do lote E também né Assiste sobre O vídeo sobre os pavios ó Pressão de baixa gente Clássico né Eu falo muito sobre isso aqui no canal Opero bastante isso É uma das coisas que eu mais gosto Fez pressão de baixa Leitura de reversão Travou na defesa Leitura de reversão Então É isso aí cara Não tem muito segredo né Put aqui nessa vela Beleza Então é isso aí gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham aprendido muito né E que consigam reaplicar Seus análises Nas suas operações Tá bom Toma cuidado aí Quando o mercado não tiver legal Pra operar Tá E É isso mesmo Quando tomar loss Respeito o gerenciamento Acertou Bateu meta Também respeito o gerenciamento Beleza gente É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau